Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje quem tá começando aqui é a filha da Lia. Gente, ela não tá iniciando esse vídeo por conta que ela foi ao hospital fazer os seus tratamentos, então a gente vai ensinar a vocês a fazerem essa trama. Já tem um vídeo aí no canal ensinando a fazer, mas está bem escuro e muita gente não deve ter entendido direito e nós viemos refazer com uma explicação melhor. Bom gente, esse chinelo aqui já está pronto, já está tramado e com as três florzinhas. Mas hoje, para ficar uma explicação bem fácil, nós vamos ensinar a fazer só essa trama aqui. Se vocês atingirem a meta de mil likes, a gente ensina a fazer essas florzinhas que também é só. Bom gente, para vocês fazerem a trama, vocês vão estar precisando de duas cores e com essas cores vão ter que ser essas fitas de cetim. Vocês podem achar essas fitas em qualquer armarim ou qualquer loja de tecidos. Então, nós escolhemos esse verde limão e esse verde mais escuro. Vocês vão precisar também, pessoal, de uma fita métrica para vocês estarem medindo a fita de cetim. Então, essa fita de cetim precisa ter três metros. Então, vocês medem direitinho três metros de uma e três metros da outra. Bom pessoal, para adiantar o processo do vídeo, para não ficar muito longo, já tem três metros de fita das duas, tá vendo? Já tem os três metros aqui e agora vocês vão estar medindo ela no meio. Bom pessoal, assim que dobrar ela ao meio, nós vamos começar. Vocês vão pegar o chinelo e com a fita, vocês escolhem, se quer a verde limão por cima ou a mais escura. No nosso caso, a gente vai estar colocando a mais escura por cima e vão fazer um E, ó. Tá vendo, gente? Esse Ezinho aqui. E vão fazer isso daqui no chinelo. Fiz o E, ó. Colocou no chinelo. Aí com essa uma parte, vocês vão passar embaixo da fivela do chinelo e entra dentro do E. Assim também com a outra parte. E vocês vão estar puxando. E logo em seguida, pessoal, vocês vão dar um nó bem firme. Tem que ser firme, pessoal, para quando você for calçar, não soltar. Então, dá um nó bem forte. Pronto, pessoal. Depois de ter dado esse nó, vamos começar a trama. Bom, pessoal, agora, depois de eu ter feito o início, vamos começar. Vocês podem escolher um lado, eu escolhi esse aqui. Com a fita que vocês escolher por cima, no caso, a gente escolheu a fita por cima, vai ser essa verde mais escura. Vocês pegam ela, ó, faz essa curvinha aqui. Peguem a verde limão, passa por cima da verde escura, por baixo da fivela do chinelo e puxa dentro da verde. Depois, ó, vocês vão ajeitando bem aqui, ó, no início e puxa pra ficar bem apertado. Bom, pessoal, vamos fazer mais uma vez. E assim, pessoal, vocês vão fazendo consecutivamente. Gente, essa aqui é a verde limão, então, vocês nunca que comecem por essa. Sempre que começa pra que vocês escolheram. Caso a gente escolheu essa, a gente comece por essa. Pega a verde, faz esse círculozinho, meio círculo, né? Pega a verde limão, passa por cima da verde. Depois, você passa por baixo da fivela do chinelo e puxa dentro da verde. Ó, e vai ajeitando, gente. Vocês têm que ir ajeitando pra ficar uma coisa bem bonitinha, tá? Porque se vocês não ajeitarem, vai começando a ficar feio. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto